Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Iris Murdoch. Precisamos de uma filosofia moral em que o conceito de amor, tão raramente mencionado por filósofos, agora possa voltar a ser central. Mais reconhecida por seu trabalho como romancista, com Under the Net, sob a rede, figurando entre os 100 melhores livros do século XX, segundo a revista Time, Iris Murdoch também fez contribuições significativas à filosofia, com obras como Metafísica, Como Moral e A Soberania do Bem. Esta última foi escrita em um período em que o existencialismo estava em ascensão, sendo visto como o sucessor intelectual da tradição filosófica ocidental. No entanto, Murdoch descreve o existencialismo como uma doutrina irrealista e excessivamente otimista, que promove valores ilusórios. Ela também rejeita o utilitarismo e o behaviorismo que estavam em voga por sua ênfase nos resultados externos, em detrimento da ideia de que o desenvolvimento de qualidades internas, embora um processo menos evidente, é igualmente valioso. O título do livro faz referência à ideia de bem em Platão, uma realidade sem forma definida ou ordem que sustenta o universo, da qual os seres humanos apenas têm vislumbres, mas que ainda assim passam a vida buscando, muitas vezes, de maneira inconsciente. Embora os filósofos modernos muitas vezes desdenhem dessa noção, Murdoch acreditava que o bem era o conceito central da filosofia moral e da vida em si, mesmo em um universo aparentemente desprovido de sentido. Os tópicos a seguir seguem, de modo geral, a estrutura de A Soberania do Bem, que é composto por três capítulos originalmente concebidos como artigos ou palestras. A ideia da perfeição Apesar de nossa fragilidade, o mandamento seja perfeito, faz sentido para nós. O conceito de bem resiste à queda na consciência egoísta e empírica. Murdoch inicia discutindo o filósofo G.E. Moore, que acreditava que o bem possuía uma realidade além da experiência pessoal, sendo a bondade um componente concreto do mundo. No entanto, filósofos posteriores refutaram essa visão de forma convincente, argumentando que a bondade não possui uma realidade objetiva, mas depende da percepção de cada indivíduo. Nesse sentido, o bem não é uma parte do mundo, mas um rótulo que atribuímos ao mundo. Murdoch desenha o perfil do homem típico da filosofia moral moderna. Um indivíduo claro em suas intenções, obstinado, consciente de seus desejos e ações, focado em resultados e em atos públicos, enquanto sua vida mental é considerada irrelevante. Por fim, como ele é dono de sua vontade, assume total responsabilidade por suas ações. Murdoch descreve essa imagem como existencialista, behaviorista, utilitarista. Existencialista porque prioriza a vontade como única fonte de causalidade em um universo sem sentido. Behaviorista e utilitarista por valorizar os resultados e a ação, em detrimento da pessoa interior. Sua analogia é a de que uma roda que pode ser girada, mas não move mais nada, não faz parte do mecanismo. Portanto, como crenças, sentimentos e pensamentos, não têm critérios de verificação. Apenas nossas ações importam, tornando qualquer visão abstrata de bondade suspeita ou sem valor. Murdoch ainda cita o filósofo moral Stuart Hampshire, que defende que qualquer coisa que se qualifique como realidade definitiva deve ser acessível a diversos observadores. Ela discorda, afirmando que todas essas visões estão equivocadas. Ela dá o exemplo de uma sogra que se esforça para mudar sua opinião preconcebida sobre a nova esposa de seu filho, tentando vê-la de forma mais justa e amorosa. Esse tipo de esforço, tão bem retratado na literatura, é inegavelmente real, independentemente de ser observado objetivamente ou não. Trata-se de um ato moral interno de liberdade, cujo objetivo é a clareza perceptiva. Essa busca pela visão mais elevada de outra pessoa reflete um progresso em direção à perfeição, uma noção central para o desenvolvimento moral humano e para a filosofia moral em si. A moral não é ciência. Murdoch destaca que todo o vocabulário empirista é grosseiro e inadequado quando aplicado ao ser humano. Enquanto a psicanálise foi concebida como uma ciência objetiva capaz de desvendar a história de um indivíduo, Murdoch expressa ceticismo sobre a ideia de que um psicanalista possa atuar como um observador científico e juiz imparcial. De fato, com o tempo, ficou evidente que ela tinha razão. A psicanálise agora é vista como algo tão subjetivo que já não é considerada parte dos tratamentos terapêuticos convencionais. Sua visão alternativa sobre o indivíduo pode ser resumida na seguinte observação. Conceitos morais não operam dentro de um mundo configurado pela ciência e pela lógica. Eles constroem, para outros fins, um mundo diferente. Murdoch argumenta que os termos morais podem ser tratados como concretos e universais, pois a linguagem moral abrange uma realidade que é infinitamente mais complexa e distinta da ciência. Embora a linguagem que descreve a realidade moral seja, geralmente, idiosincrática e muitas vezes inevitavelmente inacessível, ela é muito mais rica e variada do que a da ciência, mas ainda assim pode ser tratada como concreta e universal. Ela também afirma que é um equívoco separar ciência e cultura em categorias distintas, uma vez que a ciência é parte integrante da nossa cultura. Somos seres humanos e agentes morais antes de sermos cientistas, diz Murdoch, e o lugar da ciência na vida humana precisa ser discutido em palavras. É por isso que, segundo ela, é sempre mais relevante conhecer Shakespeare do que um determinado cientista. A literatura serve como uma lente através da qual podemos compreender todos os esforços humanos, sejam eles morais ou científicos. No lugar do querer, o ver. Murdoch vê tanto o existencialismo quanto o humanismo como crenças vazias. O primeiro valoriza excessivamente o eu e nada mais, enquanto o segundo pede às pessoas que vivam de acordo com uma racionalidade cotidiana desprovida de qualquer seriedade moral. O indivíduo torna-se um princípio isolado de vontade, ou um pedaço de ser entregue a outras disciplinas, como a psicologia ou a sociologia. Essas filosofias de autoafirmação estão envoltas em uma espécie de determinismo pseudo-científico. Embora promovam alguns valores positivos, como liberdade, racionalidade, responsabilidade, autoconsciência, sinceridade e bom senso, não há, evidentemente, menção ao pecado, muito menos ao amor. Murdoch observa que no mundo do Tractatus de Wittgenstein, os julgamentos morais não tinham espaço, pois nada de valor factual podia ser dito sobre eles. Para outros filósofos, julgamentos morais eram meras emoções. Na visão existencialista, a pessoa é apenas um querer solitário em um mar de fatos físicos. Apesar de não haver uma visão moral da vida, o lado positivo dessa perspectiva é a liberdade de ação. No entanto, Murdoch vê essa visão como irreal e simplista. Para ela, a moralidade de uma pessoa é um projeto genuíno e relevante, que se desenvolve ao longo de toda a vida. A mudança e a realização moral são lentas. Não somos livres no sentido de sermos capazes de nos transformar de repente, pois não podemos alterar instantaneamente o que conseguimos enxergar e, assim, o que desejamos ou pelo que somos atraídos. A visão oposta é enxergar-se como um ser com infinitas opções, capaz de escolher um curso de vida. Para Murdoch, esse é um modo inferior de existência. Sua alternativa é uma espécie de necessidade, algo que os santos e os artistas compreendem bem. Uma atenção paciente e amorosa, voltada para uma pessoa, coisa ou situação. Isso não é uma questão de vontade consciente, mas de obediência a essa atenção. Essa dedicação se estende por muitos anos, muitas vezes por toda a vida, minimizando a importância de decisões isoladas. Se a nossa atenção está focada em alguém ou algo por um longo tempo, nos momentos decisivos de escolha, grande parte do ato de escolher já foi concluída. O querer, então, não é uma decisão consciente, mas a fidelidade ao que se ama ou percebe. Essa perspectiva dá espaço para a grandeza da arte, que o modelo existencialista e behaviorista vê como um simples subproduto da irracionalidade humana. Para Platão, a beleza e a arte estão interligadas. O ato de se abrir para a beleza é desinteressado, e por isso, moral. Para Murdoch, o que é bom, o que é real e o amor estão profundamente conectados. Onde está a atenção de uma pessoa, ali também está sua moralidade. Ao olhar com amor, encontramos o que é real, verdadeiro e bom. O que a arte nos revela? A arte penetra o véu das aparências e confere significado a uma realidade que vai além do que se vê. Ela revela a virtude em sua essência, considerando a morte e o acaso. Murdoch argumenta que os seres humanos são intrinsecamente egoístas e que não existe um propósito ou fim externo que remeta a um sentido divino em nossa existência. Ao invés disso, somos criaturas mortais e efêmeras, submetidas à necessidade e ao acaso. Ela nega a existência de Deus, assim como não glorifica a razão, a ciência ou a história. Na era pós-kantiana, a liberdade, a vontade e o poder do indivíduo tornam-se centrais, uma ideia que alcança seu ápice na filosofia moral de Nietzsche. Contudo, como devemos lidar com essa responsabilidade? A resposta de Murdoch é que o significado da vida deve ser pautado em como podemos nos aprimorar, e parte desse objetivo envolve a diminuição do nosso ego, permitindo-nos enxergar os outros e o mundo com clareza. A forma mais evidente de abnegação se manifesta na apreciação da beleza e da verdade, presentes na natureza, na arte e na literatura. Podemos remoer alguma ofensa, olhando distraidamente pela janela, quando avistamos um gavião voando e, de repente, nos esquecemos de nós mesmos. A arte verdadeira, diferente daquela que apenas busca consolar através da fantasia, nos oferece um puro deleite na existência, independentemente do que é considerado excelente. Em um mundo que parece incerto e incompleto, a beleza, a bondade e o amor são as únicas coisas que realmente possuem significado. Ademais, ao contrário do que se costuma acreditar, a arte e a literatura não se referem ao artista ou ao autor. Para que sejam verdadeiramente boas, a individualidade do criador deve ser retirada da equação. Considerações finais Liberdade, escreve Murdoch, não é a retirada inconsequente do peso de alguém, mas sim a superação disciplinada de si mesmo. A humildade não é um hábito peculiar de autoanulação, mas um respeito altruísta pela realidade. Sua proposta é desviar o foco do eu e direcioná-lo para o bem, assim como o homem de Platão na alegoria da caverna se voltou para o sol. Esse movimento também nos afasta da particularidade, da diversidade e da aleatoriedade do mundo. Uma das implicações disso é que a busca pelo autoconhecimento pode ser um tanto ilusória. Mesmo que precisemos encontrar esse eu ilusório e compreendê-lo corretamente, podemos perceber que ele é um objeto menor e menos interessante do que imaginávamos. É muito mais valioso ir além do pessoal, utilizando nossa atenção e amor para ver o mundo e as pessoas sob sua verdadeira luz. A elevação da vontade ou o poder de decisão, segundo a escola behaviorista existencialista, é um equívoco, pois somente o bem, não a vontade, é transcendental, observa Murdoch. Embora a vontade represente a energia natural da psique que pode ser direcionada para fins construtivos, o bem revela as coisas em sua realidade genuína. Não há como comparar o poder. A vontade é uma parte do indivíduo, enquanto o bem é universal. Por isso, ela afirma que a bondade deve ser o alvo, e não a liberdade ou a ação correta. Dito isso, a ação correta e a liberdade, na acepção de humildade, são resultados naturais da atenção ao bem. Em outras palavras, busque o bem em primeiro lugar, e tudo o mais que vale a pena, surgirá de forma natural. Se você apenas almejar ter uma força de vontade, isso será tudo o que obterá. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! A nossa resistência sim!